Fala Lolo, fala aí pessoal, tô aqui com meu papai, estamos aqui na nossa casinha, entendeu? Fala oi pessoal, e aí pai, beijão, nós dois, aqui a Lolo tá aqui, tá com uma cara aqui meio de sono, mas ela tá aqui no sossego, entendeu? Tá aqui ó, com a gente, entendeu? Gravando, entendeu? Aí, fala oi filha, fala oi, oi É Lolo O que foi papai, tá quietinha, tá quieta, quietinha demais, né? A Lolo, oi Lolo Aí ó, o Dodô, o Dodô, o Dodô, a chefona, a chefona sentada aqui do nosso lado Ó, ela me tira a mão da mala, viu? Tem ouro aí, dedo, viu? Tem ouro, ouro Tchau, tchau